Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota tudo e faz gostoso Bota tudo e faz gostoso One so not your baby Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser With the one, with the one that I With the one, with the one that I Bota tudo e faz gostoso Bota tudo e faz gostoso Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser With the one, with the one that I With the one, with the one that I Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser